Uma dúvida muito comum entre consultores empresariais que me procuram é como dar continuidade com o cliente depois de encerrar um trabalho de consultoria. Olha, eu vou te dizer como é que a gente faz aqui na OICOS para estender o nosso atendimento. Primeiro que a gente trabalha com um painel de indicadores de desempenho que nós criamos a partir da DRE e do balanço gerencial. A nossa ferramenta cruza os dados do balanço e da DRE e explode um painel de 18 indicadores e ali a gente enxerga onde que estão as ineficiências da empresa. Muitas dessas ineficiências estão na área comercial, na área de processos, na área de gestão de pessoas, na área de finanças também, na área de marketing. Então a gente abre uma janela ou várias janelas em cada uma dessas áreas. Nas áreas em que a gente tem a especialidade, a gente consegue fazer uma proposta depois de implantar o painel de indicadores. A nossa consultoria parte de um diagnóstico econômico, financeiro e operacional. Depois que esse diagnóstico é feito, a gente consegue entender onde estão os gargalos, entender onde estão as ineficiências e em todas aquelas áreas que a gente tem domínio, que a gente tem um processo específico, a gente consegue atender o cliente, a gente consegue estender o nosso atendimento para melhorar especificamente aquela área. Um exemplo clássico é que quando a gente faz o diagnóstico econômico, financeiro e operacional, muitas vezes encontramos um desbalanceamento entre a capacidade comercial e a capacidade de produção da empresa. Às vezes o comercial é muito agressivo, gera muitos pedidos e a empresa não tem capacidade de entrega. Então existem ineficiências operacionais. Quando a gente identifica isso, abre-se ali uma janela para a gente oferecer também um atendimento nessa área de eficiência operacional. Quando acontece o contrário, a empresa está com capacidade ociosa e a gente identifica isso no painel. Ela tem um comercial que não está trazendo pedidos suficientes para reduzir a capacidade ociosa que a empresa tem, aí a gente já abre ali todo um diálogo para melhorar a estratégia de vendas, a estratégia de marketing. Então abre precedente para uma consultoria nessa área. Nesse caso, existem duas condicionantes aí para você conseguir estender o seu trabalho de consultoria. A primeira é que você tenha mais de uma especialidade. Você tenha no seu portfólio especialidades além daquela que deu origem ao seu trabalho de consultoria. E segundo, que você consiga mostrar para o empresário que em outras áreas e não aquela que deu origem ao seu trabalho lá dentro da empresa, existe a possibilidade de melhorar um processo, de melhorar, de ter ganhos de eficiência naquela outra área onde você também domina e que você também tenha um processo para gerar resultados ali naquela outra área também. Esse é o caminho mais assertivo aí para você conseguir estender o seu atendimento na consultoria. Então, hoje era isso. Muito obrigado por me assistir. Um grande abraço e até a próxima.